Aê! Aê, porra! DJ Atariba! Pega a visual, na via! O Marilove tá uma uva, tem uma pá de buceta, vai caranhã E é por aqui que eu vou ficar, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha A Marconi tá uma uva, tem uma pá de buceta Tem bucetinha, tem bucetão, tem bucetinha, tem bucetão No baile do Jataião, tem bucetinha, tem bucetão Tem bucetinha, tem bucetão, no baile do Vermelhão O Marilove tá que tá, tá cheio de bucetão A Marconi tá que tá, tá cheio de bucetão O Vermelhão tá que tá, tá cheio de bucetão Mas aqui na gita que tá, tá cheio de bruceitão Pra barulhar todas as favelas, vai Vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, é papo de esculacho Vai tomar de quarto, vai tomar de quarto Vai tomar de lado, vai tomar de quarto Vai tomar de lado No baile funk, nós levamos pra treta essas piranhas Aê piranhoana, já vai se acostumando Tratamento com os maloqueiros é desse jeitão aqui, ó Vai tomar de quarto, vai tomar de quarto Vai tomar de lado, vai tomar de quarto Vai tomar de lado No baile funk, nós levamos pra treta essas piranhas Aê piranhoana, já vai se acostumando Tratamento com os maloqueiros é desse jeitão aqui, ó O Marilove tá uma uva, tem uma pá de buceta Vai caralho E é por aqui que eu vou ficar, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha A Marconi tá uma uva, tem uma pá de buceta Tem bocetinha, tem bocetão Tem bocetinha, tem bocetão No baile do Jatayão Tem bocetinha, tem bocetão Tem bocetinha, tem bocetão No baile do Vermelhão O Marilove tá que tá, tá cheio de bocetão A Marconi tá que tá, tá cheio de bocetão O vermelhão tá que tá, tá cheio de bucetão As aqui na gita que tá, tá cheio de bucetão Pra barulhar todas as favelas, vai Vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, é papo de esculacho Vai tomar de quarto, vai tomar de quarto, vai, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado No baile funk nós levamos pra treta essas piranha Aê piranha, já vai se acostumando Tratamento com os maloqueiros é desse jeitão aqui, ó Vai tomar de quarto, vai tomar de quarto, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado No baile funk nós levamos pra treta essas piranha Aê piranha, já vai se acostumando Tratamento com os maloqueiros é desse jeitão aqui, ó Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Aê piranha funk, pra mim você é o mais pica danado